O homem foi preso no setor Araguaína Sul e estava de posse da moto que havia sido roubada na cidade. Segundo a polícia militar, uma viatura fazia patrulhamento de rotina quando avistou o motociclista em atitude suspeita. Os policiais deram voz de parada ao mesmo, que não hesitou em parar. Durante a averiguação do veículo, os policiais constataram que havia um registro de roubo da moto. De imediato foi dada voz de prisão ao homem. Os policiais conduziram o suspeito juntamente com a moto para a delegacia de plantão. O proprietário e vítima foi comunicado sobre a recuperação do seu veículo e também compareceu à delegacia. Depois de ouvido, o suspeito foi encaminhado para a casa de prisão provisória, onde permanece à disposição da justiça. O proprietário da moto também foi ouvido pelo delegado e liberado logo em seguida. O veículo permanece na delegacia e deverá ser entregue ao proprietário logo que a polícia civil conclua o inquérito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.